Oi pessoal! Começando mais um vídeo aqui para o canal. O nosso tour de hoje é aqui na Rene do Rio Maracajú pela sessão de saldos. Deixem bastante like se gostar do conteúdo, já se inscreva no canal se não for inscrita ainda e bora para o vídeo! Se inscreva no canal! 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 Se inscreve no canal! Se inscreva no canal! Dá um beijo e fiquem com Deus!